O primeiro estúdio meu de fotografia foi em 1975, meu primeiro estúdio. Eu fazia tanta fotografia que nós entregávamos uma Kombi sem banco lotadinha de pôster e algo, aqueles pôsteres preto e branco. Eu comecei a trabalhar com fotografia em Brasília. Eu vim em Tucului a primeira vez em janeiro de 1980. Quando foi dia 12 de abril, eu cheguei aqui com toda a minha família e a minha mudança numa C10, numa caminhoneta. Toda a minha mudança vem numa caminhoneta de Brasília, que nós gastamos três dias de Brasília até aqui. O Hernandes Dino tinha um ano de idade. Ele era bebê. Essa vinda nossa, quando nós chegamos em Marabá, foi a época da grande enchente de 80. Nós dormíamos dentro dos carros, num posto de gasolina, porque Marabá estava toda inundada. Não tinha nem sonho arrumar acomodação, não tinha hotel, não tinha nada. Meus hotéis ficavam quase todos na velha Marabá. A minha vinda para Tucului foi a convite do FURMA. Do FURMA, do FURMA, gerenciar o hotel HTA lá em cima. Foi o meu primeiro trabalho em Tucului. Eu fui gerente, o primeiro gerente daquele hotel lá em cima do morro. Hoje o CRT Hotel, né? Eu também chamava simplesmente o Hotel HTA. Fiquei lá praticamente um ano. Em seguida, eu já abri o Cinefoto Vaz. Eu tive muita dificuldade, porque Tucului naquela época era um conglomerado de gente. Era uma loucura, negócio de... Para arrumar ponto comercial Tucului. Chegou a ter naquela época, sem nenhuma estrutura cidade, mas chegou a ter 32 mil empregos diretos. Com a primeira etapa da barragem. Então eu vim naquele sufoco. E aí eu tinha muita dificuldade de arrumar um cômodo 4x4. Aí um barraco para me instalar o Cinefoto Vaz. E naquela época, muito pouco dinheiro. Vendi o carro que eu tinha para poder investir. E comecei muito de leve e ataquei mais naquela época na fotografia 3x4. Que na verdade, naquele tempo, tudo exigia... Todas as escolas, os alunos tinham que ter 3x4. Então era um volume muito grande. E revelação de filmes. Eu fiz umas campanhas muito loucas. Naquela época que aparecia o negócio de Rebele, seu filme ganhou do grátis. Eu fazia uma campanha muito agressiva. Era folhetos em tudo enquanto. É ônibus circular, ônibus interestadual, placas para todo lado. Então eu fiz um filme muito agressivo no mercado fotográfico. Que me deu suporte financeiro para continuar nessa trajetória. Sempre visando oferecer algo mais ao povo da região. Eu percebi naquela época que eu não tinha muito capital para comprar mercadoria, produtos. Mas aí eu tinha que trabalhar pesado em cima de revelação de filmes. Que é o que me dava dinheiro imediato. Naquele tempo eu tinha que fazer tudo para o Pião aprender a fotografar. Eu trouxe a Kodak brasileira, os técnicos da Kodak, para dar um curso de fotografia. Então eu arrasei nesse campo aqui. Aprendi a consertar máquina fotográfica. Dava aula de fotografia. Sertava máquinas fotográficas para o pessoal não perder foto. Fazer qualidade em foto. Por quê? Se as pessoas aprendiam a fotografar e despertavam interesse por fotografia, eu estaria desenvolvendo o mercado. Eu estaria... É porque se você levar um filme em uma foto para revelar. Aí você recebia um filme de 24, você recebia 5, 6 fotos. Te desmotivava a fotografar. Aí eu tinha que ensinar essas pessoas a fotografar para eles terem o máximo de aproveitamento nas fotos que eles faziam. Eu não me considero o maior fotógrafo não. Eu sou muito especializado e é tanto que os equipamentos fotográficos mudaram radicalmente. No passado, as máquinas não existiam eletrônicas. Eram todas mecânicas. Excelentes lentes, mas eram todas mecânicas. Então o equipamento mecânico exige muito de quem vai fotografar. Porque você não tem recurso eletrônico de corrigir as falhas que hoje todas as câmeras têm. Eu vou te contar uma coisa muito curiosa. Naquele tempo o pessoal da hidrelétrica, né? Tinha muitos conhecidos, muitos clientes. Esse pessoal viajava de férias no final de ano e pensava vou comprar uma televisão lá em São Paulo, vou comprar isso lá em São Paulo, porque lá é mais barato, fica mais em conta para me trazer. Os caras conheciam o meu preço, o cara ligava de férias em São Paulo, em outros eu ligava no país, ligava para mim. Divino, você ainda tem isso assim, esse produto? Eu falei, tenho. O preço é aquele mesmo? Eu falei, continua o mesmo preço. Então pode reservar aí para mim, mas você não vai aumentar não. Eu falei, olha, não é o vizinho que vai me dizer o preço de eu vender. O preço de eu vender é o preço que eu achar que é justo, né? E eu não venda com prejuízo, entendeu? São fatos curiosos assim, coisas que aconteciam, né? E até hoje essa busca nossa sempre foi constante no sentido de estar ligado em oferecer o melhor, procurar produtos, acompanhar as tendências, né? Eu, o mundo hoje, as ofertas, a globalização, as coisas mudam muito rapidamente, né? Muda muito rapidamente e a gente tem que estar ligado nisso aí, no sentido de oferecer produtos de últimas tendências. E é o caminho hoje que a gente, de certa forma, nunca se acomoda. Vocês não pensam nunca ou ninguém imagina ou pensa que, poxa, o divino agora não faz mais conta disso ou aquilo. Muito pelo contrário, eu converso sempre porque olha, gente, quanto mais cresce, mais vulnerável fica de cair. Então, hoje nós no mercado, nós temos que estar sempre vigilantes, tem que ter muito critério, porque pra cair é muito raro. nós temos conhecimento de grandes grupos, impérios, que de repente acabaram, dissolveram, né? Porque pra crescer às vezes leva-se anos, mas pra cair, às vezes cai muito rapidamente. Como que o senhor vê hoje o Sim Foto Vaz inserido aqui dentro da cidade, nas famílias? Olha, eu já ouvi tantas coisas bonitas por parte de clientes e às vezes amigos que me deixam assim, numa situação assim, muito privilegiada. Palavras tipo assim, divino, o Sim Foto Vaz está no coração das pessoas. O Sim Foto Vaz está na cabeça das pessoas. Vocês me entenderam? Sim Foto Vaz é uma referência entre o Coruí. Então, essas coisas assim, confirmam pra mim uma tese que eu tinha em Brasília, que eu nunca suportei Cidade Grande. Eu vivia em Brasília, mas eu tinha um sonho de sair de Brasília, de sair da Cidade Grande e viver no interior. Deus me mostrou esse caminho. Mas esse ir pelo interior, que eu sou do interior de Minas, meu desejo não era ir voltar pra Minas, pro interior de Minas. Era, como se diz, viver numa cidade do interior, onde eu poderia crescer e ser reconhecido, ser uma pessoa reconhecida. E tudo isso me aconteceu até com um requinte muito além do que eu imaginava e sonhava. Entendeu? Essa graça eu consegui assim com todo o requinte. E a gente vê isso, eu gosto muito, eu não tenho muito tempo pra estar às vezes com o cliente embaixo, atendendo e cumprimentando as pessoas. Mas eu sinto assim muito bem quando eu desço, que eu vejo uma pessoa antiga, cliente igual hoje eu vi uma ali né. Eu tenho assim um respeito muito especial por essas pessoas, entendeu? Eu tenho assim, por assim dizer, uma gratidão muito grande pra essas pessoas que falam pra mim, além dessas coisas bonitas, muitos falam assim. Na minha casa, tudo foi comprado no Cine Fado Baixo. Isso eu já ouvi muito, entendeu? Então isso pra mim é muito bom, muito importante, muito gratificante. Pra encerrar agora a nossa mensagem pra população de Itucorui. A mensagem pra cidade. O povo de Itucorui, você nem pode imaginar o respeito que eu tenho e o carinho que eu tenho para o povo de Itucorui. Itucorui, eu aprendi a amar essa cidade, respeitar o povo dessa cidade. Existem coisas assim que a gente lamenta não acontecer em nossa cidade. Mas o povo de Itucorui é um povo muito pacífico, muito acomodado. É um povo maravilhoso. É um povo assim, que está sempre contente, por assim dizer. Você vê que todas as pessoas têm as suas dificuldades, as pessoas humildes passam muitas privações, têm muitos problemas, mas o povo de Itucorui é um povo muito carente, mas é um povo muito alegre, é um pessoal muito feliz. E eu tenho assim um carinho muito grande por todo o povo dessa cidade. Essa cidade é algo assim, é o que mais, o que aconteceu de mais importante em minha vida, foi conhecer Itucorui e conviver com Itucorui nesses 34 anos que aqui estou. Então, eu aprendi a amar essa cidade. Eu me preocupo com todos os detalhes, com tudo o que acontece nessa cidade. Às vezes eu até me extrapolo em falar a respeito da carência, de certas carências que acontecem nessa cidade. Eu critico, não tenho dúvida nenhuma. Eu tomo partido das pessoas em termos de criticar, porque eu acho que, acima de tudo, eu não gosto de tocar nesse lado de política e de dirigentes, mas eu acho que o povo tem que ter o mínimo, entendeu? De consideração e de atenção por parte de administração, de gestores administrativos. Itucorui vai completar 66 anos agora, dia 31 de dezembro. Poderia deixar assim uma mensagem para a cidade? 66 anos. Você imagina, né? Itucorui é um ano mais velho que eu. Ou seja, eu ainda me considero jovem, com muita força. E essa cidade, para mim, é uma criança. Essa cidade ainda não desenvolveu, ela ainda é um, sei lá, eu considero Itucorui uma criança, um adolescente e uma jovem. Na verdade, é o seguinte, eu gostaria de dar uma força muito especial, assim como eu sinto, essa áurea, essa força que nós temos, essa proteção que nós temos nessa cidade. Porque essa cidade já sobreviveu a muitas histórias, já sobreviveu, como se diz, a muitos períodos difíceis. Porque toda cidade que abriga a obra, ela passa momentos difíceis. E Itucorui, o povo de Itucorui, superou todas essas fases difíceis, nós superamos todas essas fases difíceis. Então, o meu recado para o povo de Itucorui é o seguinte, que vamos continuar acreditando em nossa cidade e vamos ajudar, vamos unir todos nós, no sentido de tornar Itucorui uma cidade justa, uma cidade que nos proporciona alegrias. Vamos nos unir no sentido de procurar saídas viáveis para todas as nossas dificuldades. Vamos saber reivindicar um pouco mais os nossos direitos. Vamos procurar, buscar soluções para que nós tenhamos uma vida mais adequada, uma vida mais tranquila em nossa cidade. Como é que é seu nome? Como é teu nome? Ele responde. Como é teu nome? A gente não faz nome.